Ae galera, partiu Rio Araguaia com meus parceiros, Thiaguinho, Silvão, irmão do Vilela, e o Cassim filmando aqui moçada. Partiu moçada, agora vamos para a Barranca do Rio, navegar duas horas e meia, Águia 1, vamos que vamos moçada. Ae moçada, descendo o Rio Araguaia aqui, começa a pescaria amanhã, tá difícil não chegar na pousada, mais umas duas horinhas aqui de barco, a gente chega lá e amanhã começa a aventura, pousada Águia 1, tô de bola, vamos que vamos hein. Riozão bonito moçada, incrível a semelhança desse rio com o Rio Branco que eu vou todo ano galera, primeira vez que eu tô pescando aqui no famoso Araguaia, até que enfim deu certo eu ver, há muitos anos eu tento coincidir uma pescaria com o ano, mas nunca deu certo, enfim vamos fazer uma pescaria aqui no famoso Araguaia. Galera, chegando aqui ó, uma hora e meia de navegação, uma hora e quarenta mais ou menos, enfim vamos lá conhecer. Nossa, os oposentos. Vamos lá. Galera, partiu o primeiro dia de pescaria. Olha o riozão, coisa linda aí, ó. Hoje bateu os tacunaré, não vamos voltar pra almoçar. Partiu pro rio Cristalino, eles pegam os tacunaré nos lagos lá, acompanhando aí. Valeu moçada, 6 horas da manhã, vamos trabalhar. Sofrido, né, Cassim? Só a primeira represa, só, moçada. É a lagoa. Vai ter que empurrar o barco ali também? Agora que eu arrasto. Ali foi só... Aí, moçada. Moçada não, rapaziada. Rapaziada. Galera. Pessoal, vou começar a arrastar os barcos agora. Gente, eu já tô cansado só de pensar. Imagina como é que vai ser isso. Que risos da glória, ó. Galera, é forte, menino. Ok, bravo. Vida de pescador é fácil. Vocês acham que é fácil, né? Vida de pescador é mole, né? Fala lá os meninos, rapaz. E eu que esse joelho machucado aqui tá duro. O primeiro, né? Ô, gente, mas cadê essa lagoa? Sumiu? Ó o Ney. Olha, Silvão. Ney tá cansado. Tá até bufando. Já foi, com o filho. Chega ali, tá seca, hein, Ney? Já pensou? Ó, só pra lembrar vocês. Ficou um barco lá pra trás ainda, viu? Ó, tá lá, ó. Já vou pescar de barranca. 43 metros e 75 centímetros. Olha. Pegar no tranco de novo, pô. Meu Jesus da glória. Vai que vai. Cuidado. Ó, agora comecei a ver água lá no fundo, ó. Ele já tá bebendo água, gente. Olha, dá uma olhada nisso. Olha, dá uma olhada lá. Aí, esse é o bolo, ó. Como é que é, né? A hora que eu for arrastar o outro, vou ficar cuidando desse. É louco. Ah, chegou, gente. Olha aqui. Você acha que dó? Já chegou. Ah, não deu nem pra cansar, pô. Bufa não, Cassinho. Aí, moça, chegou na tão sonhada lagoa. Lagoa do boi. Ó, vocês vão com Deus. Eu aguardo vocês por aqui, viu? Um abraço a todos. Esse, meu irmão, tá ficando forte, gente. Olha. Tá. Olha o piadinho. Olha lá. Eles vão empurrar mais ainda. Lembrando que tem que voltar depois. Vixe Maria. Tem esse negócio, né? Depois tem que voltar tudo isso de volta. Minha comida. Valeu, galera. Um abraço. Aqui estão os dois barcos. Na Lagoa da Confusão, que nem diz o meu amigo Ney. Já, já retornaremos. Um abraço a todos. Valeu, galera. Travessou isso na boca dele. Não tem nada que colocar o abogado grito. Tem que perder na parte de cima. Tá me confundindo. Aí, bela azulzinha aqui, ó. Primeiro arremesso na curisca. Não queria subir, moçada. Coloquei curisca em 90, ó. Costurou a boca do menino, ó. Tirar aqui pra soltar. Vai, moçada. Lindas as lenhas. Azulhinha, ó. Água, né? Engraçado, cara. Ele pegou e veio nadir pro barco, cara. Acompanhando, né? É. Amarrado. Mais um azulzinho aqui, moçada. Aqueca. Aqueca. Se inscreva. 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 E... 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 E...